Com certeza. Melasma, então, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem muito efeito rebote. Você prepara uma mescla de melasma. Geralmente, as substâncias são extremamente oxidativas. Se você misturou aquelas substâncias, depois do procedimento, você tem que descartar. E outra coisa, ela é muito reativa, então ela pode trazer um efeito que é um efeito rebote. Então, quanto menos você manipular uma pele com melasma, melhor. Então, se você fizer a aplicação e fizer a aplicação na região da mancha, é perfeito. E se você for aplicar algum creme, como o Home Care, o creme por melasma tem que ser aplicado exclusivamente nas lesões. Se você aplicar no rosto todo, clareia todo o rosto e aí você continua evidenciando a mancha. E aí